Música Eu ia filmar, mas não deu tempo, sei lá, Rai Ele tirou todos os sapatos Colocou dentro do balde E olha só pra onde ele tá indo Tá filmando? Vem ver Olha só, ele tirou todos os sapatos Isso aí, ele cantando? É, Raiane Ô, Rai Ei Esse pirraio é sucioso Vê se o Raiane nunca fez isso Ele é igual a Raiane, a gente ligou só a luz No teu YouTube Gente, oi gente Não é pro YouTube não Vou mostrar a tia dele depois, as tracnais dele Bota no YouTube, pô Bota no YouTube? Bota as tracnais de Raiane